Domingo dia 15 de maio de 2016 hoje é o vídeo do desafio 30 dias 30 vídeos e é muito rápida a mensagem de hoje só para que tu tomes consciência do momento em que estás a viver de tudo aquilo que te envolve da paisagem das pessoas dos desafios que fazem com que tu cresces um bocadinho mais então consciencializa-te de que tens de desfrutar desse momento seja qual for seja um desafio complicado e complexo de ultrapassar seja um exame da escola por exemplo que estejas a fazer seja uma nova etapa na tua vida profissional seja um desafio familiar seja aquilo que for consciencializa-te desfruta desse momento recolhe o máximo que tu possas para aplicares à tua vida em situações futuras Paulo Coelho no seu livro O Alquimista diz exatamente isso na sua mensagem que ele quer passar não precisamos ir procurar o ouro lá fora quando podemos ter o ouro debaixo dos nossos pés e é isso que eu quero que tu tenhas hoje com esta mensagem a consciência de que deves e tens de desfrutar do momento recolher o máximo que possas daquilo que estás a passar para depois aplicar-os em situações futuras esta é a minha mensagem de hoje para ti espero que faça sentido caso tu aches que aqui possa existir alguma mensagem que possa também ajudar outras pessoas partilha faz um like neste vídeo comenta ajuda-me a levar-te mais valor para que tu possas desenvolver a um nível superior um forte abraço e até o próximo vídeo fica bem